O Prêmio Educador Nota 10 chega a seus 20 anos, valorizando e disseminando as boas práticas da educação pelo Brasil. Em 2017, tivemos um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, um recorde absoluto na história da premiação. Foram mais de 5 mil projetos inscritos de escolas públicas e privadas de todos os estados brasileiros, contemplando educadores da educação infantil até o ensino médio. Cada um dos projetos passou pelo olhar criterioso da Academia de Selecionadores, um time de especialistas em suas disciplinas. Eles definiram os 50 finalistas e depois os 10 vencedores. E a etapa final, que elege o Educador do Ano, contou com a participação de um novo júri, formado por profissionais que são referência na educação. O resultado foi a escolha de 10 professores que tiveram a ousadia de ensinar diferente. Uns se dedicaram a aperfeiçoar a estrutura, desde a mudança do local de trabalho até a criação de materiais didáticos inovadores. Outros professores focaram no conteúdo ensinado em sala de aula, criando conexões entre temas. E por último, novas abordagens de ensino foram exploradas. Tudo feito com criatividade e consistência pedagógica. Todos os educadores Nota 10 merecem nosso respeito e admiração. Para isso, todos os parceiros se unem em uma programação especial durante uma semana em São Paulo. São visitas, workshops, treinamentos, participação em programas, entrevistas e atividades sociais e culturais. E então chegamos ao grande evento da premiação, realizado na Sala São Paulo, com a presença de mais de 800 convidados e uma transmissão ao vivo que já alcançou a marca de 52 mil visualizações nas redes sociais. Hoje, premiamos 10 educadores. Vocês merecem, e muito, o nosso respeito e a nossa admiração pela coragem e pela ousadia de ensinar diferente. Eu sinto a presença de vocês aqui, cada um que está nessa plateia. Esse aqui é pra vocês. Clamacorpa e Tessurui. A premiação teve grande repercussão na mídia. Editora Abril, Rede Globo, Canal Futura e Nova Escola, unem-se no esforço de divulgação das inscrições, do evento de premiação, dos professores e projetos vencedores. Abril e Globo, os dois maiores grupos de comunicação do Brasil, unidos pela melhoria da qualidade da educação básica nacional. Realizar o maior e mais importante prêmio da educação básica nacional só é possível com a participação dos educadores brasileiros e dos nossos parceiros, patrocinadores e apoiadores.